Olá meu povo querido do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês o tutorial da make que eu fiz nos 4 dias da Beauty Fair Como vocês sabem, eu estava em São Paulo, participei de 4 dias de Beauty Fair, fui todos os dias E lá eu tinha que me virar com cabelo, maquiagem, produção Como eu não tinha nenhum maquiador à minha disposição lá, eu mesma tive que fazer Então, quer conferir qual make que eu fiz aos 4 dias? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tchau, tchau. 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 E meu povo, concluí aqui a make, o cabelo, já deixei a produção completa. Confesso que tenho que revelar um segredinho pra vocês. Na make, a única coisa que eu não fiz durante os 4 dias de Beauty Fair foi colar os cílios. Então, vocês podem ver que ele não tá colado corretamente aqui da forma que tem que ser. Ele não uniu com o meu cílio. Mas, enfim, eu fiquei que fazer, né? Como que eu fiz lá. Então, como eu não tenho minha amiga Amanda, tá? Que foi quem me ajudou pra colar os cílios. Eu disse que colar porque foi essa make que eu usei praticamente nos 4 dias. Eu não fiz delineado no mundo. Eu procurei uma coisa mais simples. Porque eu tinha que maquiar cedo, 7 e meia da manhã. Eu já começava a maquiagem. Arrumou o cabelo. Então, tem que ser algo mais prático. E uma dica que eu quero dar pra vocês. Que vocês, né? Gostam de maquiagem. Então, assim como eu treinando colar esse danado desses cílios. Comprem essa cola porque ela é maravilhosa. É da Quizy Work. Ela é maravilhosa, meu povo. Não vai aparecer bem direitinho aqui. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. O nome dela é em inglês. É o Striplash Adelive. Mas é maravilhosa. Então, é isso. Eu tenho que treinar mais a colagem dos cílios. Porque lá eu tinha a minha amiga que me auxiliava na colagem dos cílios. Mas a maquiagem que eu fiz foi essa. Usando praticamente, praticamente, acredito que 90% Ruby Rose. Eu usei base, pó da Ruby Rose, a sombra. A sombrinha para as sobrancelhas. Tudo. Batom. Menos a máscara dos olhos. Que foi aquela luzinha que eu utilizei. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal. Deixa seu comentário. Deixa seu like. Se você sabe, um jeito mais prático de colocar os cílios. Que já me deram alguns de 15, mas eu não consegui com a pinça. Deixa nos comentários, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já vou deixar aqui o próximo vídeo. Que é o do Cachos. No modelador de cachos. Que eu comprei lá na Beauty Fair. Então, já aguardo que vier mais vídeo legal. E temos também, muito em breve, os vídeos dos recebidos. Então, dá uma descidazinha aí nos vídeos e confere os outros vídeos. Que tem muito vídeo legal pra vocês, tá bom? Então, beijo. Tchau. 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 Tchau.